Minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, vou iniciar mais um vídeo aqui. E gente, não repare nessa cara de morta não, porque eu realmente tô quase morta aqui. Eu tô aqui na casa de mãe, aí a gente vai agora, é sexta-feira, agora acho que é umas sete e pouco da noite, e a gente vai pegar a van oito horas da noite. E gente, já tô vendo que vai ser peleja, viu? Mas é isso, gente, vou gravar tudo pra vocês, espero que vocês gostem. Deixa o like agora aqui, já se inscreve no canal, minha gente, do nada, hoje eu fiquei mal. Me deu febre e tudo, tô bem mal, doente, olha o olho da pessoa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pela primeira vez, olha só a roupa da pessoa. Vou de calça havaiana, né? E hoje eu vou de calça porque como é a noite, aí... Como é a noite, eu acho que vai fazer frio, então por isso que eu tô indo de calça e coloquei aqui esse body. Minha gente, tô mal, muito mal. Mas é isso, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mãe já arrumou tudo aqui, ó. A gente vai levando só essa bolsa. Aqui dentro dos travesseiros já tem um lençol pra cada, porque vai ser sexta, aí sábado e domingo, né? Porque a gente só chega tarde e noite já, no domingo. Então são dois dias e pouco, né? Então é isso, minha gente. E é isso, eu tô tão morta que eu queria dormir aqui nessa cama. Mas bora lá, minha gente. Vocês veem que a vida não é fácil, né? Mas tô feliz, que bom conseguir juntar o dinheiro pra ir, né? Que é o mais difícil. E tenho certeza que vai dar tudo certo, confere em Deus, né? Minha gente, já estamos aqui na feira. A gente dormiu aqui, acordamos agora. Acho que já são em 5, 6 horas da manhã. Ih, já tô aqui. Mãe tá aqui, tô comprando sacola. Vou tentar gravar o máximo pra vocês que eu puder. Tô morta. Mas dormi tanto que deu pra renovar as forças. Então, gente, agora a gente tá na feira. Não abriu o parque das filhas ainda, não. Aí eu vim dar uma voltinha aqui na feira. Até que tem umas coisas bem... Dá pra comprar. Minha gente, olha só, acabamos de chegar agora em um pouco. Como a gente chegou cedo, olha só. Já comprei bastante coisa. Ih, tá bem tranquilo aqui, ó. Talvez seja por conta do horário. Não tem tanta gente. E eu tô esperando só abrir as lojas pra gente ir. Minha gente, já tô aqui. Já vai dar 10 horas de amanhã. Eu vou tirar porque não tem ninguém quase aqui. Aí não falem, que do outro vídeo vocês falaram tanto da máscara. Mas eu tô de máscara. E a gente parou aqui pra ir no banheiro agora. Olha o tanto de coisa que a gente já comprou. E ainda é 9 horas de amanhã. Vocês acreditam? Tô gostando assim mesmo. Dá pra encontrar umas coisas bem legais aqui em Toritama. Muitas das minhas inscritas falaram que estariam aqui. Então tô aguardando a gente se barrar aqui. Mas acho que a gente vai se ver mais em Santa Cruz. Mas eu gosto bastante de comprar aqui em Toritama também. Tanto que a gente já comprou bastante. E a gente ainda não foi numa loja. Tem um fornecedor maravilhoso que vocês não vão acreditar. Daqueles crópedes de tricô. Eu achei por um preço ainda mais barato. E sabe o que eu tô pensando? Tô pensando... É... Não, depois eu falo. Depois eu falo. Tô morta, gente. Vim doente. Tô morta, morta. Quase não consegui comer. Mas tô aqui. Já fiz bastante compra. Acho que já tá quase bom. Porque eu quero deixar um pouquinho lá pra Santa Cruz também, né? E tá lotado. Agora que tá ficando mais tarde, aí é que tá lotando mais rápido. Aí, ó. Olha a situação da pessoa já. Cabelo. Já tô detonada aqui. Minha gente, já estamos saindo aqui. Já terminamos a compra. Olha só a quantidade de coisa. A casa ele comprou. Ainda tem uma sacola aqui, ó. E agora a gente vai pro carro descansar. Tá muito cheio. Olha só. Minha gente, agora a gente já terminou. Estamos aqui bagunçadas. Tava até marcando aqui com as inscritas do canal pra gente se ver lá em Santa Cruz. Mas meu celular não dá área. Vou tentar ver se vai dar certo. Quero muito vê-las, né? Já tem uma semana que elas estão planejando pra mim ver e tirar foto. Aí vou ver se vai dar certo. Qualquer coisa se der, eu gravo pra vocês. Mãe que conta na linha de R$2,00, as moedas. O que sobrou. Tá não. Aqui nessa outra besta. Na van. E, minha gente, a gente gastou quase tudo aqui em Toritama. A gente tá levando bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Não dá pra comprar muita coisa lá não. Mas a credo tenha feito boas compras, né? E é isso. Chegando em Santa Cruz eu gravo mais pra vocês. Minha gente, já chegamos aqui em Santa Cruz. Tô com uma cara que só misericórdia. Tentando aqui gravar pra vocês. A gente vai comer agora aqui na Praça de Alimentação. E é isso. Minha gente, nem mostrei. Mas a gente tá em Santa Cruz. Olha só, não compramos quase nada até agora. Também o dinheiro praticamente já acabou. Aí compramos só isso. Tem algumas encomendas pra comprar. Mas já é 4 horas da tarde, vocês acreditam? Aí a gente chegou, no caso, ontem. Não, chegamos hoje de madrugada. Saímos ontem de casa. Aí a gente vai ficar aqui, que é o sábado. E a gente vai embora só no domingo. Olha como tá lotado essa hora. Minha gente, agora já tá de noite. A gente já quase que terminou de fazer as compras. Acabei de tomar um banho, ó. Coloquei uma roupa bem confort. Aí a gente agora vai escovar o dente em outro lugar. Jantar. E agora eu vou ver as meninas que a gente combinou de se ver aqui. Daqui a pouco. Nem aqui não, mãe. E é isso. Vou gravando pra vocês. As compras praticamente já acabou. Não tem muita coisa mais. Quer dizer, as compras não. O dinheiro. Minha gente, olha só com quem eu estou aqui. Você não agou, né, gente? Me amostrando aqui com o iPhone, né? Olha só que eu encontrei essa aqui. Vocês já conhecem, né? Do outro vídeo. E essa aqui também é no YouTube. Vou deixar aqui o canal dela na descrição pra vocês seguirem. E se inscrever no canal, né? Minha gente, que felicidade que eu estou. Em ver as meninas. A gente ficou, acho que mais de meia hora só conversando. Nossa, foi muito legal, gente. Já quero, né? Oi, essa luz. Já quero ver mais as inscritas. Aqui a gente conversou. Pense num momento legal. E com certeza a gente vai se ver aqui de novo. E é isso. Não deu tempo de eu gravar o vlog e postar, na verdade, postar antes pra vocês. Pra vocês ficarem sabendo que eu ia estar aqui no Moda Center. Pra de repente a gente tirar uma fotinha, alguma coisa. Mas, da próxima eu vou tentar postar e já falar antes pra vocês que eu vou estar aqui. Pra gente poder se ver. Gente, sério. Que coisa bacana. Muito feliz. Com certeza já é uma amizade que a gente vai ficar, né? Porque as meninas são incríveis. Agora duas lisas. Duas lisas. Mas vão brigar comigo, não com mãe. Vão falar que eu que estou sem máscara. Já até sei, menina. Com certeza. Não briguem comigo. Foi só rapidinho aqui que eu tirei. Lisas, lesas e lucas. E mais uma vez eu gastei o dinheiro da passagem. Eu tô nem com cara pra olhar pro motorista. Mas, enfim, né? Vamos lá. Mãe querendo comprar. Eu falei pra ela, tem 4 reais. Vamos ver o que é que nós compra com esses 4 reais pra nós ir bem lisa pra casa. Minha gente tá agora. Acho que é a última vez que eu tô vindo aqui no Moda Center. Acho que é umas 6 horas da manhã. E eu tô indo lá no Henrique pegar os vestidos. Espero que vocês estejam me ouvindo. Porque eu ainda tô com a máscara e não tô... Né? E tá barulho. Mas eu tô indo lá. E agora só falta pegar os vestidos mesmo, né? Vou mostrar lá pra vocês um pouquinho na coleção dessa semana. E é isso. Minha gente, hoje tá muito de boa. Não tá lotado. Ah, aqui. Olha só. Antes tava muito lotado. Mas nem que aqui estivesse. Mas também é 5 e pouco da manhã. Quando isso aqui for 10, 11 horas da manhã, isso aqui tá lotado. Mas por enquanto tá bem de boa. Graças a Deus, né? Gente, já cheguei aqui no box de Henrique. E olha só a quantidade de pessoas que estão aqui no box. Lotado. Praticamente já acabou. A mercadoria só fez chegar. E já praticamente acabou. Pronto pra vocês ver como compensa você estar fazendo um pedido online. Certo? Que ele não tá mais enviando pelo correio. Agora é só excursão. Mas já deixo o pedido de vocês já reservado, gente. Porque olha só. Já tá tirando 2 manequins. Tem aqui uns inscritos também que vou já gravar com eles. Porque a gente acabou se vendo aqui. E olha só. Tá só pegar os vestidos pra ir embora já. Minha gente, deixa eu tirar aqui. Não briguem comigo não. Mas é rapidinho. Olha só o tanto de gente do canal que já encontrei por aqui. Olha só. Olha só. Gente, que carinho maravilhoso. Tá parecendo um encontrinho aqui no bloco de Henrique. Minha gente, agora que viemos tomar café. Tá aqui um pucuzinho. Olha que tão bonitinho. E um suco de goiaba. Oi, minha gente. Eu vim aqui só finalizar mais esse vídeo. Tô aqui com a mesma roupa porque é o mesmo dia. E eu tô finalizando dois vídeos. Já tenho um pronto pra enviar pra vocês. E já vou iniciar agora mais um vlog aqui. Arrumando as coisas na loja que trouxe de novidade. E vou tá gravando o vlog depois o de novidades da loja. Mas tem muita coisa, gente. E o vlog vai ficar maravilhoso.